Pessoal, hoje eu vim trazer dois aplicativos pra vocês, os dois eu já tenho prova de pagamento, eu mesma fiz essa prova de pagamento, tá? Apenas utilizando o aplicativo, sem convidar pessoas pro aplicativo, tá? Os dois tem saque bem baixinho, você consegue receber de forma muito rápida e eu te garanto que você se dedicando nesses dois aplicativos, você consegue sim solicitar os seus primeiros pagamentos ainda hoje. Por isso que eu peço tanto pra que prestem atenção do início ao fim do vídeo, pra não perder nenhuma dica, nenhuma oportunidade de fazer o saque nos dois apps ainda hoje. E lembrando que eu faço todos os dias um Pix de 10 reais pros inscritos aqui do canal. Não é sorteio, tá gente? Qualquer um de vocês pode levar esses 10 reais pra casa e segue o passo a passo pra você ganhar esses 10 reais. Primeiro você precisa ser inscrito nesse canal, tem que deixar like nesse vídeo e é claro, compartilhar esse vídeo no WhatsApp com pelo menos uma pessoa. Seguiu esses passos, volta pro meu vídeo, assiste ele por completo e deixa muitos comentários. Se você foi a pessoa que mais interagiu, a gente vai ver a pessoa que mais interagiu, vamos ver se seguiu todo o passo a passo, a gente responde pelo menos 3 comentários seus, solicitando seus dados do Pix e te informando que você foi o ganhador ou ganhadora. E olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. É muito bom ter vocês aqui pra mais um vídeo, mas é claro, né? Se é novo, nova, tá chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda não ao nosso canal, mas à nossa família do Agnele. Eu já conto com a colaboração dos novos, dos antigos, pra deixar muito like nesse vídeo. Não vai te custar nada, é só um clique, mas vai me ajudar muito no crescimento do canal e pra eu continuar com o meu trabalho, trazendo aplicativos com prova de pagamento pra vocês. E o principal de tudo, né gente? Confere ali embaixo se tá inscrito no canal, se ainda não tiver, se inscreve e ativa o sininho da notificação. Por que ativar o sininho, Luana? Hoje eu sou inscrito no canal. Porque o YouTube não entrega todos os meus vídeos só porque você tá inscrito no canal. Agora, se você ativa o sininho da notificação, sempre que eu postar um aplicativo, como o de hoje vai chegar uma barrinha no seu celular, te avisando. E agora, sem mais enrolação, vamos pro passo a passo dos dois apps de hoje. E pra estar instalando qualquer um deles, basta estar clicando no primeiro link, aqui embaixo do comentário fixado. Clicou lá, vai redirecionar você pra estar instalando. E agora, vamos direto pra tela do meu celular. Vamos lá então, pessoal. Instalou o primeiro aplicativo no seu celular? Essa é a interface que vai aparecer pra vocês. Eu resolvi trazer ele pro canal e testar, primeiramente, porque tem um igualzinho, a mesma temática de jogo, e eu já recebi várias vezes. E os inscritos também conseguiram receber de forma muito fácil, sem chamar ninguém pro aplicativo. E ele tem saque imediato. Instalou ele, você já vai conseguir sacar na sua conta, tá? Então eu andei testando ele, consegui receber dois saques com ele. Então eu resolvi trazer pra vocês, porque tá pagando e não precisa convidar pra você receber. Mas é claro que convidando pessoas, você ganha mais dinheiro. Vamos lá então, pessoal. Isso aqui é como se fosse um caça-palavras, mas mesmo que você não saiba qual é a palavra, você vai conseguir coletar os seus pontos. Então temos quatro letras aqui, quatro quadradinhos ali. A gente vai tentar descobrir que palavra é essa. Eu acho que é leão. Leão. É isso mesmo, pessoal. Acabei de coletar pontos aqui, ó. Mas a gente vai clicar em obtê-los agora, porque a gente vai assistir um anúncio e vai ganhar mais pontos. Então toda vez que aparecer um anúncio pra você assistir, você assiste, porque você ganha mais pontos também. Prontinho, pessoal. Coletamos então 5.738 pontos. Vamos clicar em JET. Coletamos os nossos pontos. Já foi aqui pro nosso saldo. Eu estou com 32 mil pontos, tá? E a gente continua aqui, ó. Tem outras formas de ganhar dinheiro também, mas calma aí. Vamos tentar novamente. Olha, ele já tá dando dicas aqui. E prontinho. Vamos assistir novamente um anúncio. Coletamos 11.572 pontos. Pra vocês verem que eles dão pontos altos, tá? Não é um ponto, dois pontos. Eles dão muitos pontos. Já subiu pro nosso saldo. Fomos para 43 mil. E agora a gente vai explorar o aplicativo e aprender a ganhar dinheiro de outras formas. Não somente com caça-palavras. Temos a aba de tarefas aqui. Vamos clicar em tarefas. E aqui tem várias tarefas pra gente completar, pessoal. Desde o check-in diário, sorteio do carrossel, sorteio do carrossel, atravessar nível 5. Então basta clicar em Go em cada um deles. Completou o que ele tá pedindo aqui, ó. Você já é recompensado com muitos pontos. E, ó, tem muitas tarefas, ó. Você vai rolando o dedo pra baixo. É uma infinidade de tarefas. E tudo dá pontuação muito alta pra gente. Temos o check-in diário aqui, então, pra gente se conectar e ganhar pontos. Temos a aba de presente aqui. A gente vai clicar em qualquer um deles e ver o que a gente ganhou. Temos a parte de sorteio. A gente vai clicar em sorteio. Vai girar a roleta. E todas as outras opções que tiver aparecendo aqui, pessoal, são anúncios que você assiste pra ganhar pontos, tá? É muito importante assistir os anúncios porque a gente ganha uma quantidade alta de pontos. Temos essa parte aqui embaixo de invite também, que é uma outra forma de a gente ganhar pontos. E você pode ganhar, pessoal, até 100 mil pontos por pessoa que você chamar pro aplicativo. Aqui tá mostrando o que a pessoa precisa fazer e como que vai ser contabilizado esses 100 mil pontos pra vocês. Então, nessa parte aqui de questions, a gente tem todas as opções pra fazer os pontos. E agora a gente vai pra parte de recebimento. Vamos clicar aqui em cima em PagBank, ao lado dos nossos pontos. E aqui, assim que você instalar, você consegue sacar 10 centavos, mais como prova de pagamento pro aplicativo mostrar que ele realmente tá pagando. Depois disso, saque a partir de 50 centavos. E você pode solicitar até 100 reais de uma única vez. Eu consegui fazer até 2,50 aqui, ó, de forma rápida, tá? Sem convidar ninguém pro aplicativo. Então, eu acredito que vocês conseguem fazer facilmente os 20 reais se dedicando nesse app. E agora vamos pro nosso segundo aplicativo. Pra instalar ele também, basta clicar no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado. Pessoal, vamos lá. Já estamos dentro da interface principal desse nosso aplicativo. Esse aqui a gente vai ganhar assistindo vídeos, tá? São vídeos que estão dentro do próprio aplicativo. A gente vai clicar no play aqui, ó. Eu não vou deixar aparecendo pra vocês pra não dar direitos autorais, tá? Mas tá rodando um vídeo aqui, eu posso deixar o meu celular de lado enquanto tá rodando o vídeo aqui, que vai ser contabilizado os meus pontos. Eu vou deixar aparecendo a tela aqui pra vocês agora que os meus pontos, eu estou com 7 mil. Ó, acabou de subir. Agora eu fui pra 11.304 pontos. Ele sobe muito rápido. E a pontuação que a gente ganha assistindo vídeos é muito alta também. Uma dica que eu já vou dar é estar criando uma playlist. A gente vai clicar nessa outra opção aqui embaixo. A gente vai criar uma playlist pros vídeos ficarem rodando sozinhos, tá? E a gente conseguir fazer dinheiro no automático. Vamos clicar aqui, ó. Criar sua lista de reprodução. A gente vai dar um nome aqui. Eu vou dar Luana. Vamos criar. Vocês podem ver que eu já tenho uma lista aqui. A gente vai clicar aqui, ó. Um sugerido. E a gente vai agregar vídeos pra dentro da nossa lista de reprodução. Vamos clicar nesses três palitinhos ao lado aqui. E vamos clicar em adicionar a playlist. Vou clicar em mais aqui do lado da nossa playlist. E vou colocar aqui pelo menos uns três, pessoal. Vou agregar aqui mais vídeos. Vamos colocar mais alguns. Vamos lá adicionar a playlist. Já tenho aqui pelo menos uns três vídeos. A gente vai clicar na nossa playlist lá, então. E vamos clicar na playlist Luana aqui. E aqui, pessoal, a gente vai clicar em cima de um vídeo. Vai começar a tocar o vídeo aqui, que tá aparecendo nesse momento no meu celular. E quando ele finalizar, vai pro próximo vídeo. Ou seja, a gente vai ficar fazendo dinheiro no automático. O que pode acontecer é que, de vez em quando, pode ficar aparecendo alguns anúncios. Então, você tem que se atentar só pra fechar o anúncio e a sua playlist continuar rodando lá, tá? Mas é algo bem simples e bem fácil também. Temos duas opções de ganhar dinheiro nesse aplicativo. Assistindo os vídeos ou clicando aqui embaixo no bonequinho de mais. E aqui a gente convida pessoas pro aplicativo, tá? A pessoa que instalar com o seu link começa com dinheiro e você também. Temos uma terceira opção também, que é clicando nessa última opção do dinheirinho lá embaixo. E aqui são tarefas, pessoal. Tem um monte de empresas parceiras aqui. A gente, clicando em cada uma delas, vai ter tarefas pra gente completar e ganhar pontos bem altos também pra agilizar os nossos ganhos. É basicamente isso o aplicativo. Agora a gente vai pro saque. Pra sacar, vamos clicar na carteira ali embaixo. E aqui, quando você clicar, vai estar aparecendo essas empresas de pagamento. Você desliza o dedo sobre o lado aqui, ó. Chega na parte do PayPal, que é a mais interessante na minha opinião. E vai vincular o seu e-mail do PayPal pra receber. Pra receber pelo PayPal, é a partir de 1 dólar e 4 cents. Ou seja, pouco mais de 5 reais você já pode solicitar o seu saque. Então os dois aplicativos de hoje foram esses. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se chegou até o final, comenta aqui embaixo, chega até o final. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma